Conheci a família Infinity, família Infinity Maradona, Xuxa, Tupac, Simba, Coreto, Saulo 2, Uga, Marcão, Rafa, Leandro, Bolt, Carol, Noirão, Rafa, Gustavo Lima Capoeira, Fezão, Arthur, Pei, Danilo, B2, Narcísio, amigo aí novo, novinho Natan tomando carro da Mary Kay, da Uguinha, segura esse atraso aí Mary Kay e Hagrid, essa é a família Infinity, trem não